olá a todos bom vou responder a última pergunta do neemias no hangout que a gente fez ele perguntou sobre o formato da terra né se ela é esférica se ela é uma pera ou se ela é plana né como se fosse um prato né bom vamos lá pera ela não é tá bom só uma pessoa muito burra para acreditar que a terra tão forma de uma pera muito burro desculpa mas é verdade não tem formato de pera não tem cabinho não tem folha não é daquele jeitinho lá tem um motivo pra alguns pesquisadores falar que eu tô formado de pera né e esse motivo foi algumas algumas evidências que o pessoal que estuda o modelo da terra plana encontrou tá em questão de distância e tudo mais mas para ter tentar responder o pessoal colocou então que a terra tem forma de pera mas não é desculpa ao astrofísico desgraça tyson não não talvez você seja um astro ou físico mas não é um geofísico ela não tem o formato de pera não definitivamente não tem forma de pera mas então vamos entre as duas opções reais né ela é um globo ou ela é seria um prato né vamos lá eu quando eu ouvi a primeira vez sobre o modelo da terra plana é eu ouvi de uma pessoa que eu tenho muita consideração e e foi mais ou menos assim eu fiquei muito nervoso tá fiquei muito irritado eu não sou um cara de ficar nervoso tá mas quando a pessoa veio me perguntar sobre o modelo terra plana e insistiu no assunto eu fiquei tão nervoso que eu passei a gritar com a pessoa tá então assim eu fiquei nervosíssimo muito nervoso porque a pessoa está me perguntando é da minha área e deveria saber a resposta pensava aí essa pessoa falou assim afonso você tá com a cabeça fechada para não 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 tem isso não isso aí é uma teoria da conspiração entendeu aí essa pessoa foi para mim então foi o seguinte vai lá no canal sem hipocrisia assiste os vídeos e aponta cada um dos problemas que eu assisti um vídeo para é isso aqui eu consigo justificar aí eu assisti outro vídeo para isso aqui ó eu consigo justificar tecnicamente aí eu assisti um terceiro vídeo foi assim puxa mas tá difícil em assistir um quarto vídeo foi difícil aqui meu assistir um quinto vídeo e isso foi assim vídeo após vídeo eu comecei a ficar muito nervoso muito nervoso tão nervoso com as pessoas que vão lá me xingar no canal eu comecei a ficar nervoso aí eu comecei a me perguntar porque eu tava nervoso eu não sou um cara ficar nervoso porque eu tava nervoso e a resposta é porque eu tinha como certo aquilo que a terra é um globo então tipo mas aí vem a pergunta mas quem ensinou isso quem ensinou que sou certo a minha professorinha do primeiro primeiro grau a do segundo grau pera um pouquinho tem que discutir o assunto e essa pessoa que me apresentou modelo terraplana depois de um mês falou pra mim aí afonso já fez um o seu relatório zinho aí sobre os vídeos e eu ainda nervoso vai não tô fazendo tô fazendo passado um tempo sério eu comecei a analisar a questão de uma forma séria falei não agora vou ficar sério porque isso tá me perturbando muito e eu comecei a olhar e falei mil isso faz sentido faz sentido tal coisa foi sentido então assim é eu não tive essa discussão em sala de aula sobre terra plana não tive essa discussão eu sei que muitas pessoas estão assistindo então foi assim não essa pergunta mais idiota do mundo mas a questão não é não é essa a questão é o seguinte se essa pergunta é tão idiota por que é tão difícil responder ela tá tem tem um canal lá que fica perturbando o canal do martins dando respostas que desculpa minha avaliação é ridícula são respostas ridículas desculpa o cara acha que é matemático sabe nada de geofísica não sabe nada sobre formado a terra não sabe nada sobre sobre nada sobre nada e eu nesse canal sem hipocrisia pouco tempo atrás ele apresentou algumas ideias bastante interessante incluindo efeito lente e ele e ele que explica muitas coisas já vou falar sobre isso e ele fez um experimento do mar ele colocou uma câmera um tripé né e conseguiu uma distância muito grande acho que 30 quilômetros ou coisa do tipo é ver uma ilha que era bem pequenininha bem pequenininha e aí o cara de desse outro canal de ensinar mas espera aí a ilha não é tão pequena assim você errou por isso por aquilo e ainda colocou um comentário que falou olha martins vai lá e procura sobre medir altitude com sensor de pressão porque um geólogo entrou no canal e falou que tem que usar sensor de pressão então vamos lá só pra deixar isso claro eu sou geofísico sei tudo sobre todos os sensores o que o sensor de pressão tem erro da ordem de 5 metros 2 metros coisas do tipo você calcula altitude do ponto com base na pressão atmosférica ok isso não é bom isso é bom para medidas de gravimetria isso não é bom para medidas de altitude ok e se você tiver uma nuvem passando no lugar você vai ter erros tá então assim é não daria para usar um sensor de pressão isso seria ainda muito criticado é daria sim para usar um sensor um gps de altíssima precisão que se chama rtk o gps rtk ele calcula altitude elipsoidal a altitude geoidal vários tipos de altitude em diferentes dátons tudo ok ele calcula a altitude esse gps era o ideal para fazer o experimento do canal sem hipocrisia só que assim acho que no brasil deve ter um sem desse tá o instituto onde eu trabalhava acho que não tinha nenhum desse na usp tá uma das grandes universidades talvez o instituto de cartografia tem um então sem então assim teria que usar esse equipamento tá só que sim eu já conversei com martins e um desses 100 equipamentos é meu chato em então martins vai refazer o experimento vai colocar esse gps rtk na posição correta e a gente vai ver qual vai ser o resultado não é isso bom é para isso que a gente usa dinheiro né para comprar coisas bacanas vamos ver o que acontece agora respondendo a pergunta eu como cientista não posso falar sobre o formato da terra nesse momento que eu estou estudando ok não posso desculpa quem quer saber científica não vou falar tá porque é um assunto muito complicado agora eu vou falar sobre meu filho em pessoal a pergunta foi sobre o meu filho em pessoal que que eu acho assim lá no meu núcleo tá eu desculpa pessoal eu sou terra planista 100% terra planista a terra é plana ok estou estudando preciso conseguir responder perguntas vão ter perguntas cabeludas e tem eu tenho que de alguma forma não só eu como outros geofísicos tem que conseguir fazer isso e eu estou me declarando aqui eu sou o primeiro geofísico com certeza a falar terra é plana não tenho dúvida nenhuma aqui está o mapa da terra plana ok para quem quiser saber mais sobre esse mapa para quem quiser saber mais sobre esse modelo vai ter que estudar meu não tem grandes coisas por aí a única coisa que a gente tem de referência bibliográfica o livro do martins do canal sem hipocrisia tá é um v 0 é uma primeira aproximação né não dá para saber tudo a pessoa tem que estar estudando e cada dia é um pouco de novidade agora esse modelo aqui por incrível que pareça faz sentido os navegadores os navegadores antigos eles usavam um instrumento se chama astrolábio astrolábio foi preparado para o modelo de terra plana e ele sempre funcionou então assim é sim eu sei que é uma coisa antiquada sei que é uma coisa que parece antiga sei que não parece muito científico mas assim é sério eu já estive na posição de negar a terra plana eu já gritei por causa disso já fiquei nervoso por causa disso e se você tem um pouquinho um pouquinho de paciência para estudar sobre o assunto é indo lá e indo lá nos primeiros vídeos do canal sem hipocrisia não assiste do mais novo para o mais antigo começa lá no início começa assistindo os mais antigos começa assistindo do astrolábio é você vai começar a sentir que tem alguma coisa esquisita é por exemplo uma questão esquisita a questão da antártida o tratado da antártida você tem um monte de países decidindo de uma vez só que nenhum país nenhuma pessoa pode na antártida se eu for na antártida tipo assim se eu conseguir chegar lá tipo todo todos os meus compatriotas do brasil vão pagar a pena por aquilo entendeu então assim eu acho isso esquisito tá porque no polo norte que tem muito mais vida tem muito mais meio ambiente é muito é muito menos frio do que a antártida todo mundo pode entrar pode furar posto petróleo fazer tudo agora no polo sul que é muito frio só tem pinguim lá praticamente porque ninguém pode atravessar se quiser a porque é frio não desculpa alguém porque não tem ó sério na altura do campeonato nessa altura do campeonato que a gente tem o cerne que é um uma super estrutura profunda que gastou bilhões por que a gente não tem estações cruzando a antártida para você poder cruzar antártida porque não tem entendeu esse tipo de pergunta ela é muito assim incomoda tá então assim até até segunda instância eu posso mudar minha opinião mas a minha opinião hoje é a terra é plana tá quem tá falando isso não é um uma pessoa qualquer é um geofísico tá dei aula na usp é se deu a luz porque eu passei por uma banca que a minha avaliou tá tem muitas pessoas que não passam por isso isso tem o doutorado fiz doutorado direto que é uma raridade ou seja passei da graduação pro doutorado é a minha graduação eu não fui um aluno é assim vamos dizer assim bom tá desculpa falar isso mas eu não fui um aluno bom fui outro aluno ótimo tá meu curso de cinco anos viraram pra mim falar o seguinte olha aqui quando entrei os veterinários falaram tem gente que faz em seis anos tem gente que faz em sete muito dificilmente alguém faz em cinco anos e viraram pra mim e falaram assim é impossível fazer esse curso em cinco anos e eu falei puxa vida eles falaram tantas vezes pra mim que eu entrou na minha cabeça é impossível fazer esse curso em cinco anos e aí eu falei sabe uma coisa eles têm razão eu vou fazer em quatro anos eu fiz meu curso em quatro anos foi o primeiro a fazer o currículo de cinco anos em quatro anos tá você desculpa foi um aluno excelente e depois de mim outros dois alunos fizeram curso em quatro anos um deles é meu irmão tipo desculpa pessoal eu fiz geofísica sei tudo sobre o assunto se isso vai incomodar alguém desculpa não posso fazer nada é o meu filho eu posso eu tenho direito de falar o que eu penso tá como cientista estou avaliando como ser humano lá dentro de mim tá não quero convencer ninguém do assunto falando pra mim depois assistiu canal sem hipocrisia assistiu os contras argumentos dos outros canais que em geral desculpa rapaz dos outros canais aí os outros rapazes desculpa assim dá pra ver que vocês não são um geólogo geofísico nem nada do tipo sorry assim erros básicos né medir por medir altitude com sensor de pressão é qual é qual é qual é desculpa sorry tá mas mas é isso por hoje é isso eu acho que respondendo é os dois em termos solares os dois mapas são equivalentes mas em termos físicos eles são excludentes são são diferentes um excluir o outro tá eu uso nos meus modelos uma a projeção plana tá é isso não é uma discussão de criancinha tá essa discussão sobre a terra plana já saiu numa revista de sismologia mas foi de um foco diferente né que é até aonde a terra é plana para dados sismológicos isso aí só eu faz dez anos atrás e ou seja tem muitas pessoas tratando sobre até onde a gente pode tratar a terra como plana né mas assim sempre tentando contornar um pouco situação mas fazer uma pergunta direta nem mesmo colocou na parede então é isso aí a terra na minha visão na minha visão visão do afonso particular não do cientista tá na minha visão ela é plana bom sorry pros nervosinhos nervosão ficar nervoso né natural desculpa é isso terra plana é paciência não ótimo ó ó ó ó